Ora meus amigos, então mais uma! Toda a noite, vou beijar-te, vou dançar-te, vou curtir a te cansar Toda a noite, toda a noite Quando te perguntam se estás cansada, sim ou não Sem descer, só mais nada É uma verdade, toda a gente sabe Coração que ama não tem dado Por isso, o anjo sabe bem, o que a gente tem A fugir, a sentir, o que sempre a sorrir Esta noite Vou beijar, vou dançar-te, vou curtir a te cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar-te, vou curtir a te cansar Toda a noite Toda a noite Toda a noite Quando te perguntam se estás cansada Se ainda te fez apaixonada É uma verdade, toda a gente sabe Coração que ama não tem dado Por isso, o anjo sabe bem, o que a gente tem Por mim, o que a gente tem Já podia, a sentir, a sentir Toda a sentir esta noite Como é que é, bora? Vou beijar, vou dançar-te, vou curtir a te cansar Toda a noite Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar-te, vou curtir a te cansar Toda a noite Toda a noite Toda a noite Quando te perguntam se estás sozinha Não, não Esta noite vais ser a rainha Com o nosso alto E o sorriso Tudo bem, tudo é preciso Agora Por isso, o anjo sabe bem, o que a gente tem Já podia, a sentir, a sentir, a sentir, a sentir Toda a sentir, a sentir, a sentir esta noite Bora Vou beijar, vou dançar-te, vou curtir a te cansar Toda a noite Como é que é, bora? Toda a noite Vou beijar, vou dançar-te, vou curtir a te cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar-te, vou curtir a te cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar-te, vou curtir a te cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar-te, vou curtir a te cansar Toda a noite Como é que é? Toda a noite Vou beijar, vou dançar-te, vou curtir a te cansar Toda a noite Toda a noite Oh, oh, oh E então E agora vamos sortear uma ida e volta a pé Até ao Seixale Amigos, onde é que estão os vossos corpelinhos? A pé A pé É para a ginástica Já toda a gente tem uns papelinhos na mão? Sim Então vamos lá, sortear Nada na mão, nada na manga Então é a senha rosa E é o número 7070 Senha rosa número 70 E já temos aqui a feliz contemplada Para ganhar uma viagem a pé Ida e volta até ao Seixale O Seixale não é para aquele lado, é para aquilo Ah, aqui realmente podíamos oferecer uma viagem a nado até a Lisboa Vocês que não precisam Viver sonhando tanto E me viu a fazer Demais Por você São filhos que não precisam A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Vamos lá Pois tem que ser assim É ser de coração Não diga, não precisa Ah, 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 ela Tem que ser assim É ser de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Já sonhei com a vida Agora me consome Mas me verão sonhar Ah, 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 ah Vem ser assim Nascer de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sumi com a vida, agora vivo o sonho Mas me verá sonhar com você, pra mim faz O dia não precisa, eu digo que é preciso A gente se amar demais, nada mais Mas tem que ser assim, você de coração, o dia não precisa Tem que ser assim, você é o meu coração, o dia não precisa Mas tem que ser assim, você de coração, o dia não precisa Tem que ser assim, você é o meu coração, o dia não precisa Mas tem que ser assim, você de coração, o dia não precisa Mas tem que ser assim, você de coração, o dia não precisa Tem que ser assim, você é o meu coração, o dia não precisa Mas tem que ser assim, você de coração, o dia não precisa Ah, 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 ah É que ser assim, você é o meu coração, o dia não precisa Ah, ah, ah Eu sei que não é fácil Esquecer alguém que a gente ama Mas também não vale a pena Viver correndo atrás E que não custa valor Eu sei que a gente não manda coração Cada gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz sofrer A outra versão Você viu, Tadinha? Eu só te quero comer Olha lá, Tadinha Eu sei que não é fácil Esquecer alguém que tentamos dar valor E sei que não é fácil Esquecer alguém que não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Pode ser Esse cara não te ama Ele só me faz sofrer Chora não, bebê 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 Esse cara não te ama Ele só me faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Pô, muito bebê E não se fizeram num dia Não tenho aqui Estão esgotados Diga Canto, já canto Está bem? Diga Lentejo Baixo A malta gritou A aldeia parou Para ver o futuro Daquela morena O povo vazou O morro chegou Hoje estou com o duro Para a aldeia Vamos lá! Olá, Alho! No baixo da aldeia O público é bom Chegou uma morena E logo afastou Aos novos e meios E uma tentação Mas acabou o bar Nem sabe a questão E o melhor de tudo Está para chegar Como é que? Oê, oê, oê Oê, oá Quando o teu futuro Ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai A aldeia gritou A aldeia parou Para ver o futuro Daquela morena Oh, meu amor A foda, senhor Com licença ao futuro O cara, minha aldeia Vamos lá, Alho! Ora, minhas Agora vamos fazer Uma inspeção Porque só pode dançar isto Quem tiver um futuro Vamos lá! Vamos lá! Está a provar ou não? Vem experimentar! Vamos lá! No baile da aldeia O futuro que é bom Chegou uma morena E logo afastou Aos novos e meios Subiu a atenção Mas acabou o bar Nem sabe a questão E o melhor de tudo Está para chegar Oh, meu amor Oh, meu amor Quando o teu futuro Ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai A aldeia gritou A aldeia parou Pra ver o futuro Daquela morena E logo balou Na moda, senhor Pois é só o futuro O cara, minha aldeia Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vem me alançar Cororou! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja a morena Agora vem me alançar Cororou! Vem dançar comigo Seguir este fico Eu quero te ver me alançar Todos lá, meu amor Todos lá, meu lado Eu quero te ver me alançar Até cansar Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, ao meu lado Vem, vem, fica a parar Mexe o futuro Lança queima a loucura Vem, vem, vem Vem, vem, ao meu lado Vem, vem, fica a parar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Samba quebrou O futuro Vem me alançar Cororou! Oi, oi, oi Oi, oi, oi Eu já morei Vem me alançar Cororou! Opa! Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem me alançar Cororou! Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem me alançar Cororou! Oi, oi, oi Vem me alançar Cororou! 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 Oi, mãe! Cororou! Cororou! Venha, é oi Está toco também? Está seguindo esta. Está seguindo esta. Está seguindo esta. Está seguindo esta. Mulheres, cabeças, trinta e trinta e trinta, mulheres confusas de guerreiro e de paz. Mas nem uma delas fez tão feliz o vosso e o pai. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Está seguindo esta. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não liga aqui não, não liga a você Com um novo amor, uma nova paixão Diz pra mim Longe do chão, tringir os beijos A passagem do sonho no meu coração Diz pra seguir, se entregue pra mim A passagem do sonho me entrega a paixão Vai ser legal pra mim Tá bom demais! Música Ela tem fama, quando ela passa Todos os homens ficam, cortam e se mexem Quando vira pra esquerda, os olhos estão em vão Quando vira pra esquerda, os olhos estão em vão Chama a polícia, o rio, o rio Essa miúda é marginal, ela é tão boa Quando passa, que você vai afirmar E eu, que eu, que eu, que tem que parar Oh, oh, oh Meu filho, o tempo sobe agora Sigo a minha intenção Você nem tem missão Vem lá na roda Você sempre me pode Vem lá na roda Você é boa e boa Sigo a minha intenção Você nem tem missão Vem lá na roda Você sempre me pode Vem lá na roda Você é boa e boa Epa! Vem lá na roda Já não há um vício do ir Essa viúda é marginal Ela é tão boa Vem lá na roda E você sempre vai ter mal E eu Vem lá na roda 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 Você sente o foco Vila da Coda Você é boa, bem boa Vila da Coda Obrigado Obrigado Olá 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 Meia De manhã serijo Eu salto o dominho E vou para a paragem Evander Kar a espera do céu Mas não me aja Muito ale Mas um certo dia eu vim passar E o meu dedo certo E o meu dedo certo Vou assinar A cada repito Salta comigo Daquele alicate Com ódio de dedo O meu dedo certo E toca a debate Tens esta vida Que o povo não viu Que o filho não se viu A mulher é o meu dedo O meu braço não quer É já o destino Agora, vamos lá! Ninguém eu acredito Num estado em que fico O meu coração Mas é que me apanha Até acho que a sangra Me salta da mão Depois da guerra e grão Nesta vida não vai Mais nada te dá A pica que eu vim a dizer te dá A pica que eu vim a dizer Se perguntar-se bem o que faz ao bem e ao bem Vai-se lá saber, talvez ao que é o meu bem e ao bem A cara do pique, que salta do pique naquela ligada Um monte de vermelho, meu peito é sede, não dá-me nada Se bem-me escarri-la, ouro de vila e eu vivo assim É muita gesta, não dá-se qualquer, mas já o destino Ninguém é perdido no estado em que fica o meu coração Quando sente-me apanho, até acho que a senha me salva ou não Depois da carreira, esta linda vai, mais nada vai Ninguém é perdido no estado em que fica o meu coração Quando sente-me apanho, até acho que a senha me salva ou não Depois da carreira, esta linda vai, mais nada me dá Ninguém é perdido no estado em que fica o meu coração Quando sente-me apanho, até acho que a senha me salva ou não Depois da carreira, esta linda vai, mais nada me dá Ninguém é perdido no estado em que fica o meu coração Vamo lá! 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 Espolhei-o, vá-me-quer, o vinho do jardim de Santana, vá-me-quer, bem-me-quer, muito longe, sabe-me-quer, vá-me-la. Espolhei-o, vá-me-quer, o vinho do jardim de Santana, vá-me-quer, bem-me-quer, muito longe, sabe-me-quer, bem.